Arquimedes, sim, esse é o nome de um grande cientista que viveu na antiguidade e fez grandes descobertas. O que nós vamos, aliás, o Cláudio vai fazer, são experiências envolvendo o princípio de Arquimedes e tem uma história por trás dessa descoberta de Arquimedes. É, consta nos livros de história que Arquimedes foi levado até a presença do rei de Siracusa e que estava muito desconfiado do seu Ourives. Seria a sua coroa feita realmente de ouro ou ele teria sido desonesto? O Ourives, é claro, não é? E olha só, entregou esse problema para o Arquimedes resolver. Essa coroa, de fato, é ela toda feita de ouro? Aí saiu o Arquimedes para resolver esse problema. Também consta nos livros que o dia que ele fez essa descoberta era a noite e que Arquimedes teria saído pelas ruas, alguns dizem nu, não sei. Mas o fato é que o Arquimedes saiu gritando, Eureka, 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 descobri, descobri, descobri. O que ele descobriu? É o que o Cláudio vai demonstrar agora. Mas o que eu gostaria... Aliás, também, você sabe que eu nunca li o resto da história? Se o Ourives havia realmente sido desonesto ou não, eu não entendi, aliás, talvez eu não tenha lido o resto da história. Mas, de qualquer maneira, é esse o fato. O que o Arquimedes descobriu é o seguinte, todo corpo imerso num fluido experimenta a ação de uma força exercida pelo fluido. E essa força, se eu estiver colocando um corpo sobre esse fluido, ela é dirigida para cima, para cima, em geral, contra a força peso. Na verdade, o que o Cláudio vai mostrar depois, é que um dos efeitos é que o peso de um objeto inserido num líquido é diferente de fora do líquido. Mas essa força é conhecida como empuxo. Uma força em que o líquido exerce sobre um objeto, nele imerso inteiramente ou parcialmente, não importa. Essa força é conhecida como empuxo. De forma que o Arquimedes descobriu uma força, na verdade, importante, é a força de empuxo. E a força de empuxo, de acordo com uma descoberta dele, é igual ao peso do volume de líquido deslocado, na realidade. Então, é isso que a gente vai aqui comprovar, na verdade, né, Cláudio? Por quê? Também a gente vai comentar, né, não é muito difícil, especialmente se a geometria for simples, né, demonstrar isso, né, Cláudio? Porque o que acontece é que a pressão aqui, não é? É mais alta do que a pressão aqui em cima. Não é isso? Porque a base de tudo, na verdade, é essa, né? A pressão, à medida que você vai a profundidades, né, cada vez maiores, a pressão é maior. Consequentemente, existe uma diferença de pressão aqui, não é isso? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos às suas experiências. Isso. Então, a diferença de profundidade vai provocar uma diferença de pressão. Então, quando você mergulha um corpo na água, você vai ter uma pressão na parte de baixo maior do que na parte de cima. Isso. Essa diferença de pressão é que vai dar a força chamada de empuxo. Mais ou menos como se eu fosse pegar um sabonete, né, e apertar a parte de baixo, pum, ela vai subir. Quer dizer, eu fiz uma pressão maior embaixo do que em cima, então, o casamento é uma força para cima. Então, a gente pode mostrar, através de experimentos simples, né, que a força de empuxo, pelas deduções das fórmulas, é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Ah. Então, como que um navio feito de aço, de ferro, sendo que o ferro é mais pesado que a água, como que ela boia, né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo, depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que foi deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Então, dá até para colocar um bonequinho em cima, um navio, por exemplo. Então, você está ilustrando como funciona um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás do funcionamento de um navio, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente, diminui o empuxo. Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Ou seja, o empuxo depende da quantidade de água que ele vai deslocar. Agora, o volume de água deslocado foi pequeno, né? Então, ele não deu conta de se equilibrar com a força peso, né? Porque sempre você tem as duas forças, né? A força peso e o empuxo. Aqui o empuxo, ele existe, né? Quando colocado dentro do líquido, mas ele não consegue se equilibrar com a força peso. Ele desloca pouca água. Exatamente. Então, um segredo, né? Para você, se você não sabe nadar, uma coisa é tentar boiar. Então, qual é o segredo? Se você está nessa situação aqui, muitas vezes a pessoa afunda, né? Afunda, sobe um pouco, afunda, né? Porque a densidade do corpo humano, ele é um pouquinho maior que a densidade da água. Então, a tendência dele é afundar. Então, qual é o segredo para você aumentar a força de empuxo para que ele boie, por exemplo? É deslocar a quantidade de água maior possível, né? Aumentar o volume de água deslocada. Então, um dos segredos é a pessoa deitar de costas e afundar a cabeça dele também, né? Deixa só o nariz e a boca do lado de fora. Você aumenta, então, o empuxo, porque você aumentou o volume do líquido que foi deslocado. Você mergulhou na cabeça, né? E outra dica é manter a calma e estufar o peito, encher de ar, aumentando o volume do líquido deslocado. Então, nesse caso, ele consegue boiar, mantendo a calma. Se você estiver nervoso, lógico, os músculos vão se contrair, vai diminuir o volume do líquido deslocado, ele pode afundar. Uma coisa que a gente pode mostrar, por exemplo, usando esse potezinho aqui com mercúrio, né? Então, aqui tem o mercúrio, que é um líquido... Uma densidade de 13 vezes, quase 14 vezes maior do que a da água, né? Exatamente. Um pouquinho de mercúrio que tem, então, já é suficiente para fazer essa garrafinha afundar até esse nível aqui. Então, nessa situação, o empuxo está maior do que o peso, então ele consegue, então, boiar. Agora, eu mantendo o mesmo peso dele, abrir e amassar um pouquinho a garrafa, o que eu estou fazendo agora? Diminuindo o volume do líquido que foi deslocado. Do líquido deslocado, ele vai afundar agora, né? Ele vai afundar. Aham, interessante. Uma demonstração simples, né? Simples. Dessa regra aí, né? É, do volume do líquido que for deslocado. Peso do volume de água deslocada, né? Exatamente, peso do volume. Interessante. Então, aqui, uma demonstração simples da dependência do volume do líquido deslocado, que é o empuxo, né? Então, aqui eu vou mostrar outra experiência, agora mais quantitativa, né? Dessa força de empuxo, né? Então, para isso, a gente vai usar uma balança digital. Aqui é uma balança digital, está em quilogramas, mas a gente pode usar gramas. Por exemplo, esse pote aqui. Então, eu tenho três potes iguais, porém com massas diferentes, né? Então, se eu pesar ou medir a massa... É, 1,2 quilogramas, não é isso? É, mais uma, 1,245, né? É, gramas. Então, esse é o peso, né? Exatamente. Do ar, né? É. Na verdade, tem um empuxo do ar também. Tem, tem, exatamente. Mas é muito pequeno, né? Muito pequeno, exatamente. Porque a densidade do ar é muito pequena, né? Um empuxo do ar, exatamente. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos fazer é mergulhar esse pote na água e verificar a nova marcação da massa. Nós vamos ver aqui que ficou... 0,660. Nossa, reduziu a metade, Cláudio. Exatamente. Então, o ideal seria comprar tomates imersos na água, né? Porque você leva uma grande vantagem, né? Ok. Então, aqui, vamos medir novamente, né? Fora da água... Ah, porque o volume se tornando... Seria bom, então, mostrar aqui, né? 1,250, né? Só que interessante, à medida que você vai... Afundando, né? Isso. Vai diminuindo aqui. Olha só, vai diminuindo. Foi para quanto? Não, agora... Vamos de novo aqui. Tem que gerar... Agora está 0,650 quilograma. Quando totalmente imerso, né? Totalmente imerso. Totalmente imerso. Se ele estiver parcialmente, aí vai variando, né? O peso em função da profundidade, né? Então, o peso aparente, aqui no caso, vai depender da profundidade, do quanto você colocou do corpo imerso na água. Então, a gente pode observar que ele sofreu, então, uma força para cima, né? Quer dizer, ele aliviou, na verdade, a massa dele, né? E quanto que ele foi aliviado, né? Então, eu... Me parece que foi essa a base do Arquimedes, né? Do Arquimedes. Foi isso que ele sacou, né? Sacou, exatamente. Então, eu estava lá com 1.250, né? E conforme eu coloquei esse corpo dentro da água... Então, 1.250, coloquei na água, ele passou para... 655. Então, eu vou subtrair. 1.250 de 655. Isso deu 595. Ou seja, é como se ele aliviasse o peso dele de 595. Ele sofreu uma força para cima equivalente a 595. Eu acho que foi esse tipo de experiência que o Arquimedes fez, né? Sim, exatamente. Quer dizer, ele percebeu que a coroa, quando imersa, ela pesava menos, né? Menos, isso. E ele, então, entendeu isso. Agora, vamos pegar o mesmo pote, só com a água dentro, né? E a gente pode medir a massa dele, ó. 780? 780. Tá. Ah, não. 775. 775. Então, o 775, vamos agora mergulhar na água. Um pouco menos de 1 quilo, né? É. E ele passou para... Ele desligou aqui. Espera um pouquinho só. Desligou. Novamente, dentro da água, ele passou para 180. Nossa, uma redução de 5 vezes, né? 5 vezes. Olha só que coisa incrível. Então, mais uma vez, a gente observou que a força para cima foi em torno de 595. Ou seja, o empuxo, né? Ah, tá. Ok. O empuxo... Acabou de demonstrar. Interessante. Que como... Sim, porque só depende, né? O volume é o mesmo. O volume é o mesmo. É isso que você está argumentando, né? Exatamente. O volume é o mesmo. Então, a força para cima é o mesmo. Não importa o que tem aqui dentro. Certo. Não importa se é isso. Exatamente. E aqui um terceiro, um terceiro pote, né? Aham. Isso aqui um pouco mais leve. Então, vamos ver quanto que ele tem. Olha. Tem 180. 180 gramas, né? Não, vamos... Vamos ver. Eu acho que estava... Vamos zerar, né? Vamos pesar de novo. Não. Não. Agora deu 400... É, 0,485. Ok. Se eu mergulhar ele completamente, ele vai sofrer uma força de 5,95. Tá. Então, ele vai boiar agora. Vai boiar. Aham. Não é o caso dos anteriores. Vai boiar. Aí está. Quer dizer, isso mostra que a força para cima de empuxo, ele não depende da massa. Não depende do que tem aqui dentro. Ah, mas interessante. Ele só depende do volume. Muito interessante. O volume do líquido que foi deslocado. Então, o professor deve utilizar três vasilhames iguais. De preferência, dois com pesos, digamos, diferentes, mas um peso significativo. E um outro com um peso menor para mostrar que ele flutua. Que flutua. Ele pode prever que vai flutuar. Ele pode prever que vai flutuar. Perfeito. Interessante essa experiência. Uma experiência fácil de montar. Agora, outro experimento também muito simples, que é o castiçal de vela. Então, este castiçal é bem interessante, porque a gente pode colocar, por exemplo, água. E como a vela que é feita de cera, ela tem uma densidade menor do que a da água. Então, o peso dele, no caso, vai ser menor do que a força de empuxo que ele vai sofrer. Então, ele vai ficar aqui boiando. Ele é interessante, porque conforme você acende a vela, a vela vai sendo consumida, a cera vai sendo consumida, o peso dele vai diminuindo. Então, você poderia imaginar, como o peso diminui, ele vai subindo. Mas, pelo contrário, o tamanho da vela, essa parte de cima, ela vai se manter constante. Por quê? Porque conforme o peso vai diminuindo, o empuxo também vai diminuindo. Porque o volume deslocado também diminui na mesma proporção. Então, é uma coisa interessante, né? Essa vela vai ficar com essa parte para fora sempre constante. Ou seja, a densidade da cera, a densidade da vela não vai mudar. A densidade, mesmo grande ou pequena, ela vai se manter constante. Por isso que ele vai ficar sempre nessa posição. Agora, se eu usar um líquido que seja menos denso do que a vela, por exemplo, o álcool. É lógico que eu não vou colocar a vela, álcool e tacar fogo, né? Então, dois líquidos. Esse mais denso e esse menos denso que a vela. Menos denso que a vela. Então, no caso, a vela vai afundar. Por quê? Porque a força de empuxo agora ficou menor do que a própria força peso. Certo. A densidade do líquido. E as velas são as mesmas na realidade, né? Tudo igual, né? Tudo igual. Interessante. Olha, é uma demonstração bastante simples na realidade. Muito interessante. E depende, então, das densidades, né? Que a força de empuxo depende das densidades dos líquidos. E uma outra experiência bastante simples também de montar, que é o densímetro. Um densímetro muito simples, que no passado era meio complicado de fazer, porque as balanças eram mais rudimentares, né? Não tinha essa coisa de zerar a balança, a precisão das balanças, a sensibilidade. Então, uma experiência que o professor pode fazer para determinar a densidade de corpos irregulares. Porque quando você tem um pedaço de ferro, que é uma esfera, por exemplo, ou um cubo perfeito, fica muito fácil de medir o volume, né? Sim. Você tem uma calcula. Mas aí é difícil determinar o volume, calcular o volume. É, fica uma coisa difícil. Se fosse um cubo, uma esfera, é fácil. É, muito fácil. Você tinha a opção, por exemplo, de colocar isso aqui numa proveta com água, né? E verificar quanto de água que ele desloca. Só que o volume não tem muita precisão, porque as provetas não têm muita precisão no volume. Então, a maneira de você medir o volume disso de uma forma mais precisa é usando uma balança. E mergulhando esse objeto na água com isso em cima da balança. Então, eu coloco a água sobre a balança, ligo a balança, ele vai estar zerado, certo? E eu penduro aqui o objeto que eu quero medir a densidade dele, no fundo eu quero medir o volume disso. Então, eu mergulho agora esse objeto na água sobre a balança, mas sem encostar no fundo. Tá, sem encostar no fundo. Exatamente. Então, nesse caso, ele vai medir a quantidade de água que foi deslocada por esse objeto. O nível da água já subiu. É, porque pelo empuxo você calcula... Exatamente, exatamente. O peso da água que foi deslocada. Então, na verdade, se eu for pensar em termos de empuxo, a água fez uma força para cima sobre o corpo. Por ação e reação, então, o corpo vai fazer uma força para baixo, que é exatamente a força que está marcada aqui. A massa equivalente aqui. Então, isso daqui seria, então, a massa de água que foi deslocada, que seria, no caso, um para um. São tantos centímetros cúbicos de água. Então, eu tenho o volume de água que foi deslocado, que é o volume disso daqui. Aham. E depois é só medir a massa desse objeto, colocando isso aqui na balança. Ah, aí é fácil, né? Aí é só medir a massa. Certo. Eu zero aqui novamente. E tenho aqui a marcação da massa. Fantástico. Então, tem a massa e tem o volume. Posso determinar com uma certa precisão, né? Aí você determina a densidade de um objeto irregular. Irregular. Pode ser de qualquer forma, né? De qualquer forma. Exatamente. Ou medir a densidade de líquidos. Aí, nesse caso, eu tenho que ter um objeto com um volume conhecido. Então, eu pego um volume conhecido, que eu posso determinar por esse método também, usando água destilada, por exemplo. Então, eu tenho aqui um volume conhecido, né? E agora, mesma coisa. Eu zero aqui a balança. E mergulho isso aqui dentro do líquido. Sem encostar no fundo de novo. Sem encostar no fundo. Agora, eu posso determinar o líquido, a densidade do líquido que está aqui no copo. No caso, é água, né? Mas eu podia pôr querosene, álcool, qualquer outro líquido que eu não conheça a densidade. Ok. Então, aqui eu tenho agora a massa do líquido que foi deslocado. Tá. Então, você vai determinar a densidade do líquido. Do líquido. Qualquer que seja o líquido que esteja aí. Exatamente. Por meio do volume. Porque você mede o empuxo. Exatamente. Você mede o empuxo. É. E aí, então, eu tenho um outro método de medida de densidade, só que agora do líquido desconhecido. Aham. Aham. Então, esse daqui é uma aplicação prática, né? Do empuxo. E, finalmente, a terceira experiência, né? Que você pode fazer com os alunos, que é o ludião. Ah, esse é fácil também de fazer, né? Esse é fácil. No caso, esse daqui é de vidro, né? Então, ele é um pouco mais bonito. Porém, é mais difícil de fazer, porque tem que soprar o vidro, etc. Aham. Então, você pode mostrar para o aluno, né? Olha, eu tenho aqui uma linha invisível e, conforme eu puxo a linha, eu puxo aqui o... Solta. É uma mágica que ele está fazendo. Ele está explicando como fazer. Mas, porque a ação está aqui, né? Exatamente. Na verdade, a ação está no empuxo, né? Empuxo e peso. Então, para você construir com os seus alunos, você pode fazer usando uma tampinha de caneta e massa de modelar. E aqui, água. Só para a gente calibrar o peso desse objeto aqui. Olha, mais ou menos assim está bom. Quer dizer, ele tem que estar boiando, né? Não posso colocar nem muita massa, nem pouca massa de modelar. Se eu puser demais, ele vai afundar, né? Se eu puser de menos, ele vai flutuar demais. Vai ser mais difícil de fazer ele descer. Então, uma vez que você calibrou, você coloca numa garrafa cheia de água. Então, coloca ela aqui e tampa. Existe, então, uma bolha de ar aqui na tampa. E, pela lei de Pascal, a pressão exercida no líquido é transmitida para todos os pontos no líquido. Só que a bolha de ar, ela é compressível. Conforme eu aplico pressão na ela, a bolha de ar diminui de tamanho. Se a bolha de ar diminui de tamanho, ele vai diminuir a quantidade de líquido deslocado. Ou seja, eu vou diminuir o empuxo. Então, conforme eu aperto, o empuxo diminui. Ah, tá. Ok. Agora você está explicando a mágica que você fez, né? A mágica é isso. Isso, tá. Então, quando eu solto, eu diminuo a pressão. A bolha aumenta de tamanho, o empuxo aumenta e ele sobe novamente. Então, eu posso controlar o empuxo através da pressão que eu faço aqui. Ah, interessante. Mantê-lo parado ali no meio, por exemplo. É, igual a pressão, empuxo e peso. Aqui, empuxo maior que o peso. Aqui você está usando, então, os dois princípios, né? Exatamente. O de Pascal e o de Arquimedes, jogando com os dois princípios. Isso é interessante, porque, como você falou, dá para fazer mágica aqui, como se estivesse puxando. Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado.